Música 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 Eeei, te poletinho, titolet Se inscreva no canal e ative o sininho para não se inscreva no canal. O que é isso? Eu não sei... Eu vou pegar aqui, um pouco a gente Eu vou pegar aqui o meu pai não vou pegar aqui Eu vou pegar aqui O meu pai... O meu pai... Eu estou com o outro 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 O outro Gente! Quando vocêman roubar-teu, cara dashboard é solutionoso Elas estão noturras advogando para cuidar com aquilo Aqui bem comments. Envi Lopes lorsquêpor que você quiser, Eu conf 1 de sequences. Eu acho que vocês acham. Antes avessos, Luas ap tiers da cidade Podem saber quaisquer as colinhas, Quem ela vai usar localmente? É, Não me compara quantas 0ifies OFOrgan. Eu não quero ir para o bairro, não quero ir para o bairro. Aqui no bairro, não quero ir para ficar. Aqui no bairro. Não quero ir para. Mas nós temos que ir para o bairro. Aqui no bairro. Nós temos que ir para o bairro. Quando a luta, vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Que é isso? Que é isso? Já vamos lá? Não sei porque... Não sei se sabe... Não sei se... Quando ele está no cabelo de uns... Não sei se sabe... Se não o cabelo... Não sei se sabe... Não sei se sabe... Não sei... E isso aqui, vamos ver... Olha lá... Então, olha lá... Vamos lá... Não. Afinal, vai lá... Hum... Oh my gosh... Olha ele! Vamos lá. Como isso aqui na palestra, vamos lá. Vamos lá para ir lá no tempo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é a gente que está fazendo, a gente está usando todos os habitantes. Isso é tudo mesmo, deixe. A gente vai lá, vamos chamar. Ó, vamos lá, então. Vamos ver de uma boa haja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Eu não vou dar!! Eu vou dar uma vez. Se você quer ver, eu vou dar uma coisa fácil. Eu não vou dar uma vez pra não ter nada. Eu não vou dar uma vez. Você vai dar uma vez? Você vai dar uma vez? Ah... você vai dar uma vez na verdade? Não vou dar uma vez na verdade. Eu não vou dar uma vez. Eu não vou dar uma vez. Olha como se ele lhe deu. Eu vou dar uma vez mais mais. O que é isso? Vamos lá pegar sua peça Sempre tem uma peça, não tem uma peça? Não Só um bairro pata Só pegue a ser bem. Você não sabe que essa gira essa é só. Essa é só que ela tá aqui eu vou ver como você tá aqui Eu vou ver como você tá aqui Eu vou ver como você vai ver como você tá aqui Eu vou ver como você tá aqui Eu vou ver como você tá aqui e ele é criado é muito baptizado mas é muito bom e sempre feito fazendo o trabalho e nós fazemos um processo com bairro ik Ok a gente vai fazer mas o mês é a gente pode ter Olha só Abre 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 Festa, não Festa, não, abre abre Muito bom Abre 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 Como você faz isso? Você tem que ensinar um pouco Aqui você tem uma espada Basta bem Agora, você tem um pouco Abre 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 Entrou Abre 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 Eu vou fazer my aqui. Aqui eu vou fazer a casa. Aqui eu vou fazer a casa. Aqui você vai fazer a casa para de fogo. Eu vou fazer a casa. Aqui eu vou fazer uma casa. sim, mas quando você vai dar tampa o alcança você pode fazer isso ok, eu vou pegar o bota porque, a gente vai pegar o botão e a gente vai pegar o bota eu vou pegar o bota meu bota para o bota O que é isso? O que é que vai fazer? Hum, agora vamos passar por isso que é isso A gente vai dar uma olha A gente vai me dar uma olhada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já ensino que ela vai Porque ela vai acabar com, então vai me circular E eu acho que quando elaious Isso vai encontrar e quando a gente saiba Aê não vai fazer isso E aí Agora eu vou fazer o outro dia O outro dia eu quero Eu vou fazer o outro dia E aí Eu quero fazer uma dieta Eu tenho uma dieta Me chamou de fã, não é? Essa é a tree scroll Isso não taste como um chiquinho, isso é para certeza Essa é a comida saudável Eles comem natural Vamos lá, pásate Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não há problema, mas não há problema. Não há problema porque não tem problema. Eu não estou com a carne e eu estou com a carne e eu estou com a carne. O outro é o outro. É o outro. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Desculpem aqui. Vamos lá. Ninguém tem nada de aqui. Vamos lá. Boa, boa. Ninguém está aqui. Não vai ficar aqui? Ok, euim. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vai. Ah! Você já está aqui? É. Aqui fica aqui. Aqui fica aqui. Não. Tio. Vamos lá! Vamos lá! Isso é um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra lá Vou lá Vamos lá O meu bem Vamos lá Vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Um fio que vem aqui Agora vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vem aqui Vamos lá Oi Vamos lá Chin. Não, tem que ir num último. Oh, não parece que está subindo. Não tem que ir. Não tem que ir. Vão entrestar... Para virar... São tirados... São tirados... São tirados... Eu sou tolido... Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Vou ver o que é. Vou ver o que é. Vou ver. Não sei o que é. Vou ver. Bom, vamos lá! Onde está o livro? Aqui está o Pudalhosa Aqui está o Brasil 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 Eu digo que é um pouco de pouco Então eu vou pensar Por isso eu vou fazer Então eu vou pegar Ele já foi Então eu estou aqui Eu vou pegar Eu estou fazendo Então eu vou fazer Eu vou chegar com uma pergunta Eu vou te dar Eu vou pegar O meu próprio Vou pegar Ele disse que ele era Ele disse que ele era Alright, here we are Tepala 2x2 Eu sou um grande 2x2 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 Obrigado Obrigado Vamos Vamos lá Diga Diga Sejam bem Dejamos Os lugares Falk Meadow A falk meadow é a primeira vez que o cara não está lá A primeira vez O que você pode tocar aqui? A primeira vez que eu posso tocar Ele veio E quando eu estou fazendo o que ele jaudou Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 1, 2, 3 2, 3 Be my mom Eu vou ver com isso. 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 Ele está gostando de ver com isso. Ele está comendo. Ok, vamos. Eu não estou comendo. Eu não estou comendo. Sabe a minha vida? Você já está aqui? O que você está aqui? Você sabe que é o que você está fazendo? Eu não vou falar o que você está fazendo Eu não vou falar Eu estou fazendo tudo Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Você está aqui, né? Eu pego para ver agora. Eu pego para ver agora. Eu pego para ver agora. Eu pego pra estar aqui agora. Eu me deixo aqui agora. Tchau.